Naquele momento eu senti você muito perto de mim E agora eu quero que você também me sinta Bem perto de você Me podes pedir o que seja Que o brilho em meus olhos seja a sua carreira Me podes pedir o que seja Que mienta contigo aunque ninguém nos creia Pídeme enlente o mundo O que foi, Cosmãozinho? Olha, senhorita, me desculpe, mas isso não está certo Olha, não fica assim, eu só quero te agradecer pelo que você fez por mim O problema é que não é correto se envolver com as pessoas para quem a gente trabalha O que? Você arriscou sua vida por mim hoje, não me diga que isso não é se envolver, por favor Esse é o meu dever, e como você sempre repetiu, me pagam para te proteger É, eu sei Mas eu estou aqui, Cosmão Sem te ofender, te agradecendo de corpo e alma Porque o que você fez Nunca ninguém fez Nem fará por mim A primeira regra de um guarda-costas profissional É proteger com a própria vida o cliente Claro Um cliente, né? Menos mal, porque eu pensei Nick, você tem que agradecer esse cara Mas eu estou vendo que para você foi um sacrifício Pois eu confesso que quando eu te beijei Senti bastante nojo Então, sentiu muito nojo? Foi Senti muito Exatamente como eu imaginava Senhorita Se sentiu tanto nojo ao me beijar Então, nunca mais tente fazer isso Não, nunca mais tente fazer isso Não, nunca mais tente fazer isso Quem é? Eu não quero ver ninguém, ouviu? Sou eu, meu amor. Você conseguiu descansar? Ai, mamãe, qual é o seu problema? Qual o meu problema? Eu quero muito abraçar você. Eu quero beijar você. Eu estou muito feliz que você está bem, meu amor. Olha, se não tivesse sido o Gusmão, talvez... Tudo o Gusmão, sempre o Gusmão. Por que está dizendo isso? Porque eu estou cansada, tá? Sério, o que aquele segurançazinho fez? Não foi nada demais, está bem? Nick, minha filha, ele arriscou a vida dele para salvar a sua. Bom, se você admira tanto ele, faz uma estátua ou aumenta o salário dele. Mas ele só fez do trabalho dele e ponto final. Ele não é nenhum herói, não viaja, tá, mamãe? Nick. Nick, olha, você está me escondendo alguma coisa? Não é possível que de uma hora para outra você mude assim. Eu não acredito nisso. Desculpem por interromper vocês. Dona Vitória? Gusmão. Sim, Dona Vitória. Eu quero saber o que houve ontem entre você e a minha filha. Houve alguma discussão entre vocês ou algo assim? Não, 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 senhora, não. Não aconteceu nada. Por quê? Porque ontem você era simplesmente o máximo para ela. E hoje ela não quer nem vê-lo. Olha, Dona Vitória, a senhora conhece a sua filha melhor do que ninguém. Ela é imprevisível. Não é estranho ela voltar a agir como sempre. O que você está dizendo é verdade, Gusmão. A Nick tem uma personalidade... ...complicada. ...instável. Mas você tem mesmo certeza de que não teve nenhum problema com ela? Não. Nenhum, eu garanto, Dona Vitória. Bom, se você está dizendo, eu fico tranquila. Com licença. Aguiar. Senhora. Hoje nós não vamos ao escritório. Não, não vamos. Mais tarde, por favor, revise o carro, porque hoje nós vamos pegar a estrada. Tá? Como quiser, senhora. Bom, então, com licença. Claro, Dona Vitória. A vontade. Me fala, Gusmão. Aqui entre nós dois. Como homens. Teve alguma coisa entre você e a garota? A gente discutiu sobre a minha função na vida pessoal dela. Mas eu acho que já está tudo esclarecido. E aí E aí E aí E aí E aí Pobre rapaz, perdeu a vida em um assalto. Pobre rapaz, perdeu a vida em um assalto. Pobre rapaz, perdeu a vida em um assalto. Deixa ela, lourinho. O que isso importa? Não vai me dizer que tá com ciúme. Não dá, né? Claro que não, Poliana. Você é marrentinho, hein? O seu problema é que não leva nada a sério. Nem você mesma. O seu problema é que não leva nada a sério. O seu problema é que não leva nada a sério. O seu problema é que não leva nada a sério. O seu problema é que não leva nada a sério. O seu problema é que não leva nada a sério. O seu problema é que não leva nada a sério. O seu problema é que não leva nada a sério. O seu problema é que não leva nada a sério. O seu problema é que não leva nada a sério. O seu problema é que não leva nada a sério. O seu problema é que não leva nada a sério. Amém. Amém. Amém.